Então, Diguinho, se você for olhar pelo tanto de atraso que o Tadeu tem, ele deveria receber salário pela metade, né? Isso é verdade. Olha, se for contar o tanto de falta que o Diguinho tem, ele deveria pagar pra Bandeirantes. Não, peraí. Ele... não, não, peraí o quê? Peraí. Não, peraí o quê? Peraí, Marcelo Dias. Não, peraí. Não, a Marcelo Dias é Karina. Eu acho que você lidera o ranking. Não, não, não. Não, 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 peraí. Não, 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 peraí, pô. Três dias sem voz uma vez. Foi. E agora, dois dias, então são cinco dias. Nossa, nossa, meu Deus do céu. E não faltei, né? Se juntar todos os meus atrasos, vai dar cinco dias. É... dá. Vocês são hipócritas. Vocês chegam muito atrasados. Vocês são hipócritas. Vocês chegam muito atrasados. Vocês são hipócritas. Isso aí é, isso é fato. Ah, não. Vocês são hipócritas. Eu acho que tem que ser realista. Hipócritas. Hipócritas, só que é uma rádio verdade. Podres, podres hipócritas. Ah, e aí, quando meu pai ficou doente, eu também... Foi, foi, faltou. Quatro dias, né? Isso aí não conta. E aí não conta. Porque são coisas que vão além da nossa força. Outro dia eu faltei porque a Petiuca não tava muito boa. Nossa senhora, o cachorro feio da porra, viu? Quer dizer? Eu vou dizer. Quer dizer, quando foi a última vez que eu faltei nessa emissora? Ah, bom, vamos contar. Nossa, eu de verdade, eu não lembro. Fica aqui a minha nota de repúdio a vocês dois. Eu não lembro de verdade. É, você já veio até sem voz, né? Já veio até sem voz. Agora você, qualquer coisinha, qualquer pneumoniazinha, sabe? Qualquer pulmão cheio de catarro, você tá faltando. Eu já falo, Robson, já tô deitado aqui, mano. Eu não falto, eu só não venho com alguns feriados. Eu não venho mesmo. Não venho mesmo.